agora a terceira parte do vídeo eu havia parado na segunda mas resolvi fazer a terceira só para explicar um negócio aqui sobre o gabinete né que eu fechei ele agora tá com coloquei uns led essa caixinha branca que tem aqui é o que controla esses led são leds rgb só você pesquisar no google é led rgb que ele vem com controlinho para ser controlado os led e tudo e sobre o gabinete aqui o da erocul né que eu tinha falado que era isso aqui só que esse daqui não é o mesmo esse daqui é um modelo anterior ao meu né isso aqui é o modelo x1 o ex-credador aqui ó só que é o x1 porque a cor dele aqui em cima as paletas de entrada de a é preto tá tá vendo aqui em cima é preto o meu é vermelho essa entrada aqui em cima então pelo que eu tava vendo aqui ó ele aqui de novo preto aqui em cima e a cor dele é laranja alaranjado então esse aqui ó é o aerocul ex-credador x1 modelo evil black também reddition o meu é este ó deixa eu colocar aqui ó o x3 é uma das a última versão é a mais cara que tem tá que é vermelho aqui em cima só que aqui só tem dois cooler lateral o meu vai quatro só que eu não tô com cooler nenhum aqui ó mas aqui vai quatro um dois três quatro mas o modelo é esse é o x3 não é o x1 tá tá aqui ó aqui eu vou deixar os links na descrição aí para vocês verem ó é muito tem que ser um gabinete muito grande para caber tudo ó o sistema diário dele de refrigeração tudo ó e era isso aí que eu queria demonstrar e o led né como ele fica depois de fechado deixa eu desligar aqui a televisão para vocês verem a iluminação ó tá vendo eu coloquei uns ledzinho verde que tá fixo uma iluminação verde ó e umas azuis aqui na lateral não sei se é possível visualizar vai ter uma um led lateral azul aqui ó ó eu vou desligar esse led rgb naquela caixinha branca ali ó com controle desliguei fica só o led do cooler v10 ali e uma barra de led verde e azul que eu coloquei né e aqui na frente também eu coloquei aqui só para para dar uma outra cara no pc aqui ó eu controlo os fãs de cima com um controlador de fã aqui né que ele diminui a velocidade é pouca coisa diminui até a iluminação vou diminuir ó diminui a iluminação do led e aumenta e um outro controlador de fã aqui na frente ó que eu liguei os led ó onde eu controlo a densidade da iluminação do led ó eu aumento ou diminuo eu vou diminuir tudo ó e vou ligar o rgb tá com controle zinho básico isso aqui é o rgb eu acho que aquele o tamanho dele é de 60 cm mas vende uns aí bem maiores com controle bem mais sofisticado eu coloquei eles colado apontando para o pc colei todos todos eles na ponta desenhando assim um a moldura da da tampa apontando para a frente ó tem um aqui passando aqui pelo mês aqui é um led a barra de led colada com dupla face apontando para o interior e com controle eu posso apertar o botão aqui modo aqui ó ele vai alterando o modo de cor olha já mudou o sistema de cor de iluminação né ou ele pode deixar somente uma cor fixa aí ó azul verde e assim vai alterando você vai apertando ele você pode deixar somente uma cor que é bem legal ou deixar piscando bem rápido se tiver muito rápido esse daqui ó ele diminui a velocidade você aperta menos aqui ó ó ele diminuindo ó ele diminui e esse outra função ele diminui a densidade da iluminação e por aí vai o vídeo já tá dando cinco minutos já tá acabando ó e é isso aí galera beleza e quem quiser só dar uma pesquisadinha aí ó aí eu posso aumentar a velocidade que ele vai trocando então fui